Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que não dorme aqui no YouTube mais uma vez pessoal, trago para vocês um vídeo de unboxing parece que os funcionários da Receita Federal resolveram trabalhar e assim despachar a encomenda das pessoas e chegou aqui para mim mais três encomendas parece que está vindo de três em três agora Deus ajude e inspire esses camaradas eu vou começar pelo menor até o mais gordinho aqui então vou colocar esse para cá vamos abrir esse e ver o que foi que chegou para a gente veio da Banggood vamos ver o que foi que veio esse daqui veio sem código de rastreamento os conectores XT60 para o drone essa encomenda em particular demorou bastante tanto é que eu pensei que não viria mais eu tinha explicado no vídeo passado que tinha entrado em contato com a equipe da Banggood e eles me enviaram outros foi o que eu mostrei no vídeo passado e os que eu pensei que não ia chegar, chegaram então eu vou ter que efetuar o pagamento dos que eu pensei dos que eles me enviaram porque eu pensei como demorou bastante eu digo não vai chegar mais então eu ligar o outro daí vou ter que fazer o pagamento para eles mas está aqui demorou mas chegou sim vamos abrir esse outro pacote para ver o que foi que veio aqui também essa encomenda não está atrasada está dentro do horário eu sei o que é aqui está é uma lanterna via USB da Xiaomi deixa eu mostrar para vocês aqui como é que funciona eu comprei ela em conjunto com a com a Power Bank vejam só vocês aí aqui é o LED via USB olha o logo da Mi deixa eu mostrar para vocês temos aqui o nosso Power Bank eu já carreguei ele nós conectamos aqui e deixa eu apagar a luz aqui para vocês verem vejam só que ele ilumina super bem é bem melhor do que várias lanternas que você tem por aí e ele é flexível dá até para me auxiliar aqui nos vídeos tutoriais quando não estiver tão iluminado eu posso até usar ele aqui para para iluminar aqui o meu cenário deixa eu colocar ele aqui olha está vendo aí pessoal muito bacana é bem forte o LED bem forte bem forte mesmo gostei e barato pessoal como sempre os links eu vou deixar na descrição do vídeo voltando aqui com a nossa iluminação certa vamos para a nossa última encomenda eu gostei eu gostei disso aqui gostei mesmo acho que eu vou comprar outro isso aqui isso aqui é tão barato e você pode usar essa lanterninha em qualquer porta USB no seu notebook do seu computador e ele vai funcionar perfeitamente muito bom gostei está aí uma coisa que eu gostei agora vamos para esse pacote esse pacote também não está atrasado está dentro está dentro da média esse pacote aqui é de um cliente ele pediu nós trouxemos vamos ver se vê tudo certinho esses kits de ferramentas aqui são kits extras se alguém estiver precisando a gente tem disponível esses daqui não são do cliente a encomenda veio junto a encomenda do cliente mas eu pedi extra se alguém quiser estiver precisando de ferramentas para consertar smartphone entre em contato com a gente que a gente vende no precinho e aqui está é muito bem embalado muito plástico de bolha olha aqui uma coleção de plástico de bolha aqui um cliente nos pediu nós trouxemos a tela touch para o para o Lumia 520 está aqui veio tudo tranquilamente vou colocar aqui do lado e esse daqui é de um cliente é o display LCD do iPhone ele nos pediu e nós trouxemos então está aí vamos enviar para o cliente acredito que quarta-feira e se você precisar de algo do tipo entre em contato com a gente que a gente dá um jeito de providenciar para você tranquilo acredito que o cliente vai ficar bem satisfeito que ele esperou bastante por isso aqui embora que não demorou muito mas é sempre chato esperar mesmo que seja 15 ou 20 dias mas chegou aqui o vendedor está de parabéns a pessoa que me vendeu e o cliente vai ficar extremamente satisfeito por receber o display LCD do iPhone 5C está aqui branco como ele pediu tudo tranquilo e quarta-feira já envio para ele então pessoal é isso aí o vídeo é esse mais uma vez compras realizadas com sucesso e quero agradecer a você que assistiu até aqui se você gostou do vídeo já sabe o que fazer aperte em gostei compartilhe esse vídeo com seus amigos e se precisar de alguma coisa entre em contato com a gente que a gente vê a melhor forma de conseguir o que você está precisando tudo bem como sempre os links vão estar na descrição do vídeo se você ficou interessado por alguns desses itens que nós mostramos aqui dá uma conferida nos links da descrição que lá você encontra tudo discriminado certinho tudo bem um forte abraço a todos uma boa noite e uma boa madrugada para vocês que não dormem aqui no youtube tchau fiquem todos com Deus tchau 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 Obrigado.